A partir de hoje, gente, os pré-candidatos que forem, de fato, disputar as eleições municipais deste ano, eles vão precisar se adequar a uma série de restrições. No de ser que é destaque no nosso site da CNN Brasil, está aí então a notícia. Há 90 dias do pleito, eles ficam proibidos de comparecer a inaugurações de obras públicas, além de não poderem realizar shows pagos com recursos públicos, os antigos comícios. No caso de candidatos que já exercem cargos públicos, como é o caso, por exemplo, de Ricardo Nunes, como a gente falava, pronunciamentos em rádio e televisão fora do horário eleitoral também são vetados. Tainá Falcão, aos pouquinhos, a gente vai vendo que as regras vão aumentando para esses pré-candidatos e a Tainá volta então a conversar com a gente. Cada vez mais, elas vão afunilando em direção a esse processo de eleição que a gente começa nesse segundo semestre. E aí é preciso toda a cautela, principalmente do presidente da República, que, por exemplo, agora, se ele precisar viajar, quem paga o deslocamento é a campanha do respectivo candidato. O presidente não pode mais ir no avião da FAB para fazer campanha para nenhum candidato. Por exemplo, tomar todo cuidado também com a inauguração de obras e de candidatos em palanques. Isso vinha acontecendo. O Lula ia lá para São Paulo, por exemplo, e convidava o Boulos para colocá-lo na vitrine, indiretamente, para ele estar lá ao lado e mostrar quem é o candidato dele. Então, isso também não pode mais. Então, o Lula vai ter todo o cuidado. Ele intensificou a agenda essa semana, como já é de praxe também, perto desse regramento. Fez várias viagens. Aproveitou também para falar, e muito, Muriel, você acompanhou aqui as falas do presidente da República. Falas que geraram um certo incômodo, um certo atrito com a ala econômica, principalmente do governo. Porque Lula, na visão de aliados, tentou pautar como assunto central do debate no Brasil a queda dos juros, os juros altos, melhor dizendo, as críticas ao Banco Central. Acabou se excedendo e precisou fazer um ajuste de rota. Então, o presidente aproveita essa última semana para demonstrar quem são os seus candidatos, onde ele vai estar. E é muito interessante, Muriel, porque eu estava conversando com a cúpula do PT para entender, ora, onde é que o Lula vai estar? A gente estava até ouvindo alguma reclamação, algum desconforto na campanha do Boulos, achando que o presidente Lula precisava estar mais junto, poderia estar mais perto do Guilherme Boulos. E aí me falaram, ele não vai estar em todo lugar, a gente ainda está montando a agenda dele como cabo eleitoral, mas não tem como, vai estar onde tem viabilidade, nas principais capitais e onde o PT tem condição de ganhar. Então, isso tudo está sendo pensado a partir de agora. Eu estou achando um pouquinho, com um pouquinho de atraso até, viu, Muriel, para falar a verdade. Porque, por exemplo, a gente trouxe a informação que na semana que vem a Janja vai capitanear um movimento aqui em Brasília, de cabo eleitoral, junto dos ministros do PT, para tirar foto com prefeitos, candidatos de municípios de até 100 mil habitantes. O Lula mesmo não sabe se vai. Então, assim, ainda a participação dele nos palanques ainda está muito em aberto, né, o que abre margem para os seus adversários aproveitarem, porque a gente está vendo o ex-presidente Bolsonaro viajando aí à torta e à direita para todos os lugares. Obrigado. Obrigado. Obrigado.